Oi gente, tudo bem? Que é a Bárbara? Eu vim gravar o vídeo favorito do mês de setembro Antes eu queria fazer alguns parênteses Primeiro, meu olho tá bem vermelho Por causa da lente contato, por isso que eu tô de óculos Desculpa por isso, não é uma visão muito agradável E também, eu queria fazer outros esclarecimentos Sobre aquele vídeo do desabafo Primeiro, muito obrigada pelas mensagens de novo Porque até hoje eu tô recebendo mensagem de apoio Infelizmente eu não consegui responder nem Tipo, 10% E assim, muita gente confundiu Achou que eu ia parar de gravar vídeo, dar um tempão no YouTube Mas não é bem assim, gente Eu só queria falar naquele vídeo que eu estou indo com calma Com o canal Tô tentando me redescobrir Na minha vida pessoal e automaticamente no YouTube também Posso garantir que um vídeo por semana Vai ter, ao menos que a semana tenha sido horrível Mas por enquanto estamos aí Então eu vou continuar com os meus vídeos De sempre, porque eu estou com saudades Vou falar sobre Favoritos do mês de setembro, certo? Voltando Então, queria começar a falar da parte de moda, gente Bem, eu tô usando bastante casaco Sobretudo, inclusive Esse é um dos meus favoritos Esse que eu tô usando aqui Será que eu coloquei o contrário? É incrível Eu sou muito desatenta Às vezes eu coloco as coisas ao contrário Mas não, tá certo Mas então, um dos favoritos é esse Sobretudo Da Shein Gente, ele é uma peça assim Muito única Comparado com as outras coisas Que eu tenho no meu armário Ele é um sobretudo Mas ele, ao mesmo tempo É um tecido bem levinho E ele é super longo Então, ele dá certo movimento Pra roupa E consigo pensar em várias composições Já pra essa peça Outra coisa que eu acho que virou destaque Nesse mês que eu tô usando São casacos Mas especificamente Casacos com coisas escritas atrás Quem acompanha nas minhas redes sociais Acho que já reparou nisso Mas o meu favorito mesmo É uma Bomber Da Zara Que ela é branca Também é uma cor assim Que tipo, não tô muito acostumada Mas eu gostei de inovar Tá escrito Give me a break Uma frase meio tipo Nada a ver assim Mas geralmente São frases meio nada a ver Mas sei lá Eu acho que fica muito bonito Fica muito estiloso E eu gosto muito do aspecto Gráfico mesmo De letras E pra fechar a parte dos acessórios Eu queria falar que tô usando Muito brinco de argola Só que esse aqui não é tão fininho Como os que vocês costumam ver Esse aqui Ele é bem grosso E sei lá Tem uma estrutura diferente Que eu acho que tipo Quando você tá com preguiça De se vestir e tal Só coloca um brinco de argola Coloca uma roupa bem básica Que eu acho que fica ok Que ele já é bem chamativo E é isso gente Só de moda e etc Queria comentar mais Sobre o livro que eu li no mês Que chama-se Girl Boss Eu cheguei a comentar No vídeo de leituras Só que Eu comentei muito pouco Porque eu tava no começo E acontece que tem muita coisa A acrescentar sobre esse livro Pra vocês terem ideia Foi um livro que eu favoritei Apesar de ter muita coisa Que eu não gostei Que eu vou falar Foi um livro assim Que me veio na hora certa Ele tem um aspecto Meio motivacional Um pouco de autoajuda Quer dizer Não é bem autoajuda Mas foi acho que O mais próximo de autoajuda Que eu já li Bem Então vamos recapitular Essa Sofia Ela é dona da Nash Gol Aquela loja de roupas Sapatos Incríveis Ela vem de uma família Bem humilde Então desde que ela teve Que batalhar pelas coisas E assim Ela começa com um negócio Super pequeno no ebay E a coisa vai se expandindo De uma maneira Que hoje A Sofia Ela é milionária Então ela vai contando Assim passo a passo De como a empresa Vai sendo criada E até Ela atingir esse patamar É claro que tem certa Autopropaganda nesse livro Ela fala da Nash Gol Como se fosse Mais que uma empresa Como se fosse A vida dela O que realmente é a vida dela Mas como se fosse Um estilo de vida Como se fosse Tipo a melhor loja de roupas Do mundo Eticamente falando também Ela mal vende A própria loja E assim A mensagem desse livro Como um total É meio clichê No sentido de tipo As coisas não vão cair do céu Você tem que ir lá Batalhar pelas suas coisas No fundo É aquela mesma mensagem De Vá correr atrás Dos seus sonhos Não seja preguiçosa Porque senão As coisas não vão acontecer Mas por mim foi compreensível Ainda mais porque É um livro que Ele é mais voltado Para jovens E meninas mais de 20 anos Mesmo eu acho Que é mais recomendável Tanto que tipo Esse livro é bem Fama de livro de blogueira O livro tem uma linguagem Bem jovem Atuar Ela tenta às vezes Ser muito descolada Tudo bem que eu lia A versão também em português Às vezes A inglês é um pouco mais de boa Ela às vezes faz Umas piadas meio sem graça Também Para tentar ser descolada Não sei explicar direito Mas essas foram as únicas partes Assim que eu fiquei Com um pouco de pé atrás Que acho que foi um humor Meio forçado Mas foi um livro assim Que eu li na hora certa Sabe Garotas que estão Na crise dos 20 anos Mais ou menos Leiam Que vocês vão se sentir Um pouco mais Sei lá Abraçadas Tem algumas fotos Tem algumas fotos dela De como ela costumava se vestir Mas o que eu mais achei curioso Nesse livro É o conflito Da Sofia No sentido de Quando ela era jovem Ela era muito Dessa cena underground Ela era contra o capitalismo Contra a indústria Contra esse sistema pressor E olha no que ela foi Se tornar hoje Gente Basicamente tudo Que ela detestava Então acho Interessante você ver Essa relação Essa coisa interna Mesmo dela Mas gostei muito Gente Tem umas coisas clichês? Tem Mas eu acho que no geral É uma boa leitura Pra quem gosta de moda também Eu gosto muito do jeito Que ela define moda Estilo É um livro que te faz Se sentir muito livre Sabe? E também ela fala sobre Dicas de economia De como é importante Você guardar seu dinheiro De ser moderada E tal Tem uma frase aqui Que eu acho que Vale pra vida Que ela fala Que o dinheiro fica melhor No banco Do que nos seus pés Melhor Guardar dinheiro Do que ficar comprando sapato Que as vezes Nós meninas Sabemos como é difícil De filme Eu queria falar Dois filmes Gente O primeiro Tem Netflix Que chama Requisitos para ser Uma pessoa normal Que lembra muito Medianeiras Por isso que eu queria Recomendar pra vocês Tem o mesmo estilo De fotografia Mais ou menos O mesmo tipo de humor Também E a gente tem Essa menina Que ela Tá desempregada Sem namorado Sem vida social Sem vida familiar E ela fala Que pra você Ser uma pessoa normal Basicamente Você tem que ter Esses componentes Então ela meio que Vai atrás Desses componentes Pra ser uma pessoa Normal Então assim Ela acaba fazendo Um amigo Que também é todo Esquisitão Mas é um filme Também Previsível Mas é um amorzinho É estética A história É leve Sabe gente Você acaba de assistir Tipo Sei lá Se sentir bem E outro filme Também que Vai no sentido oposto É bem pesado Chama-se A Caça Minha amiga Por exemplo Não gostou Mas eu achei A proposta legal É diferente Do que você costuma ver Que é sobre Esse professor Que ele dá aula Pra primário Crianças bem pequenininhas Mesmo E tem essa menina Que ela acusa O professor Injustamente De ter abusado dela E a menina é muito nova Assim Muito pequena mesmo Então é um tipo de coisa Assim que ninguém Vai contestar Todo mundo vai acreditar Obviamente na menina E não no professor E isso Destrói a vida dele É um filme assim Com assunto polêmico Que te faz refletir Mas eu adoro assim Ficar meio tensa Sabe Sobre esse filme Então achei que Sei lá Um rio da diferente Queria recomendar pra vocês E de música Eu fiz uma conta No Spotify Só que eu tô usando ainda Aquele premium de 7 dias Mas o meu username É o mesmo do Do Instagram Do Twitter É Barbara Underline Matuda Nem sei usar direito aquilo Mas tô aprendendo E tô escutando bastante Devendra Benhart Que ele é um Cantor Eu acho que ele é do Peru Não posso tentar nada Mas ele canta tanto Música em português Quanto Português não Desculpa Espanhol Quanto em inglês E eu adoro a voz dele Gente Eu acho que é o mais próximo De música latina Que eu vou gostar Vou recomendar algumas músicas Pra vocês aqui na tela E última coisa Assim bem aleatória Mesma Pra encerrar É que eu ando Bebendo muito gente Suco de laranja Com mamão Eu nunca tinha bebido Na vida Mas aí minha tímida Pediu e me apaixonei Tô bebendo tipo Quase toda vez Que eu vou no restaurante E aí depende Se você gosta Mais concentrado Ou não Se você gosta Mais concentrado Você pede mais mamão Caso contrário Mais laranja Mas é uma mistura Tipo assim Inusitada Mas que sério Gostei muito E recomendo E é isso gente Obrigada mesmo Por assistirem Espero que o vídeo Favorito tenha sido útil O agradável de assistir Pra vocês Vejo vocês no próximo vídeo Então se cuidem E até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho